Música E aí povo, beleza? Aqui quem fala o Piu, trazendo pra vocês mais um vídeo da batalha de mobs E hoje, eu vim trazer aqui o King Obsidian Golem versus o Iron Golem Por quê? É o seguinte, essa batalha vai ser muito interessante, prestem muita atenção Eu vou primeiro aqui spawnar o King Obsidian pra explicar Ele não tem, assim, os braços muito longos O Golem de Ferro, ele tem, assim, esse poder, né, de não poder deixar os mobs encostar nele Então já vai começar a batalha, mas percebam Ele tem que chegar lá pra dar um toquinho nele Opa, beleza Ele tira muito, tira muito, só que ele tem 500 de life E o Iron Golem vai bater, vai ficar batendo, batendo, batendo Só que, ó lá, ó lá, aconteceu o que eu ia falar Ele bate, bate, bate Só que um ataque do King Obsidian é mais de 50, 75 de life Então, o Iron Golem vai usar a sua tática do braço pra não deixar ele encostar Porque a única tática é fazendo o King Obsidian encostando nas suas costas Caraca, ele conseguiu, gente E olha a vida dele Olha a vida dele Que sensacional Tipo, os dois mobs deram muito certo Porque, cara, você viu essa batalha? Ficou com 13 de life Só que é o seguinte Quando eu testei essa batalha Não funcionou O Iron Golem ganhava Mas, eu não achei que ia ganhar agora, cara Eu comecei a gravar E ele ganhou Então, deixa eu já pegar o King de novo Olha só De novo, hein Mais uma vez Pra ver se vai funcionar agora Ó, ele fica usando essa tática Ó lá, encostou Conseguiu Eu acho que ele vai ganhar, então Ó, ele tá usando um poder aqui dos braços rapidão Ó lá 25 A 266 Ah, de novo ele ganhou Caraca, King Nossa Pra ficar mais legal, eu vou pôr dois agora E dois Golem Vamos ver se fica melhor Ah, mas os dois foram em um só Então vai três agora Caraca, meu Oh, muito bem feito Sabe por quê? Porque deu certo As lutas, né Ó, matou um Matou um Ih, caramba Os dois foram no outro de novo Ajuda ele lá Vamos ver, vamos ver Ele tá com 25 E outro com 100 E ele tá com... Ih, morreu um Morreu um, cara Então, já vamos decretar que o King Obsidian Golem Ele é o vencedor dessa batalha Porém, é muito difícil saber Porque é muito... Ó, é no finalzinho que ele ganha Agora ele não vai ganhar, ó Ganhou! Ai, que esse aqui bateu Nossa, cara Que da hora E olha só a maçã... A maçã... Eu ia falar a maçã dourada A maçã de Obsidian Que eu mostrei no vídeo passado Galera, esse vídeo foi rapidão Essa batalha foi bem interessante, né Porque foi muito bem equilibrada Foi... Deu muito certo essa batalha Então, espero que tenham gostado Desculpem qualquer coisa É 6 horas agora Acho que eu tô gravando Muito obrigado Se você gostou do vídeo Dá um like favorito Se inscreve no canal Porque lembrando Eu sou o Pio Um grande abraço Fuuuui Fuuuui